Fala galera, Tiquinho na área de aqui com um convidado especial, Matheus Eden da Targetbet vai analisar os jogos do Brasileirão com a gente, ele é um especialista na competição e se você quer ver mais vídeos meu com outros apostadores, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like pra gente fazer aí vários conteúdos maneiros pra vocês vamos aos palpites de hoje da vigésima primeira rodada do Brasileirão Série A são oito jogos, tem muita coisa pra falar Fala galera apostadora, eu sou o Tiquinho Fala galera, eu sou Matheus Eden, sou sócio da Targetbet, faço o futebol brasileiro e hoje a gente vai analisar jogo a jogo aqui pra poder ajudar vocês nessa rodada É isso aí, vamos começar com Santos Internacional, um jogo bem difícil na verdade porque o Santos está muito desfalcado, são ao total 15 baixas, muitos por Covid outros que estão convocados como o Sotildo e o Internacional está com aquele problema porque o Kudê saiu, pegou as coisas, foi treinar o Celta de Vigo, chegou o Abel Braga e a primeira coisa que o Abel Braga faz, além de perder o jogo pra América Mineiro é pegar o Thiago Galhardo, atireiro do Brasileirão que estava lá na frente e recuar o cara então isso faz o Inter perder um pouco o seu poderio ofensivo e esse jogo ficou bem complicado pra apostar né Fica muito complicado, vira um jogo fold, porque a gente não sabe como o Cabel vai jogar essa mudança que o Tiquinho falou é péssima, porque o Galhardo já é um jogador com mais de 30 anos e demorou esse tempo todo pra achar a sua posição tanto que no Ceará, quando ele começou a ir bem, foi quando ele começou a jogar mais à frente e depois com o Inter sendo o seu melhor momento da carreira e o Abel já chega mudando então eu e o Tiquinho, a gente vai deixar esse jogo de lado, porque a gente não sabe como é que vai ser esse time do Abel a gente desconfia muito do Abel e tem que desconfiar mesmo, os últimos trabalhos são muito ruins apesar do Santos estar muito desfalcado, a gente não confia no Inter hoje então a gente deixa esse jogo fold e é melhor a gente não propor nada pré aqui Beleza, segundo jogo do dia é Sport Vasco, um jogo bem difícil também né Jogo bem complicado, muito difícil de ter essa leitura o técnico Vasco chegou agora, a gente não sabe muito bem qual é o estilo de jogo dele como que ele vai imprimir esse jogo no Vasco a gente acha, tanto eu quanto o Tiquinho, que o Sport em tese é favorito nesse jogo mas as odds não estão muito favoráveis, talvez se tivesse no DNB Sport a gente compraria o DNB Sport mas como tá no negativo e tem muito empate nesse range, a gente perder alguma coisa mesmo que seja meia unidade num empate nesse jogo não é muito legal então a gente pode pegar o Sport caso o Vasco saia à frente, mas pré também a gente não compra nada né Tiquinho pré-jogo fica complicado, o Vasco já não vence há dois meses são aí oito jogos, se eu não me engano, sem vencer, dos quais seis derrotas então é um time muito pouco confiável mas hoje os jogadores que vão é uma frente que me agrada com o Benítez, Thales Magno e o Cano o Sport tem uma consistência defensiva que eu também gosto bastante mas o ataque também não produz tanto então aquele negócio, se sair atrás, dificilmente o Sport vai virar então a gente fica numa situação muito desconfortável pra pegar um handicap negativo a favor do time o DNB eu pegaria tranquilo, mas é muito questão da linha que tá pré é uma linha justa e por conta disso a gente tá fora mas fica a ressalva aí de que se o Sport sair atrás talvez fique interessante pegar aí o dupla chance do Sport ao vivo, beleza galera? Acertaram muito nas odds nesse jogo Goiás e Atlético Paranaense, esse jogo tá gerando muito debate aqui entre a galera da casa porque é um jogo complicado, o Goiás lanterninha, dois jogos a menos mas mesmo se ganhar esses dois jogos não chega na pontuação do Atlético Paranaense que é o primeiro time acima dele hoje, o Atlético Paranaense tem 19 pontos, tá? Novamente Goiás, vários desfalques, tem a volta do Keko hoje mas assim, time bastante limitado, não dá pra se esperar muito a defesa é fraca, o ataque até consegue fazer alguns gols mas a situação é complicadíssima, tá? Já o Atlético Paranaense eu vejo com bons olhos vem numa recuperação aí, agora com o elenco titular com a frente de Cittadini, Nicão, Carlos Eduardo e Caiceira eu acho uma frente muito forte o time já vem de uma vitória importante no jogo contra o Fortaleza de virada pressionou o jogo todo fez uma boa atuação diante do Flamengo na derrota da Copa do Brasil e pras casas é favorito mas o Handicap ficou um pouquinho esticado e a gente tá bem na dúvida aqui, né Matheus? É, a gente tá na dúvida entre o Over e entre o mais 075 Goiás é um jogo tão difícil que o Goiás é o pior mandante e o Atlético Paranaense é o segundo pior visitante então é um jogo que a gente não consegue traçar um paranto tão bom pro Handicap e eu, Tiquinha, a gente acaba que vai comprar o Over porque são dois times que precisam ganhar, precisam muito da vitória principalmente o Goiás, que tá muito afundado e o Goiás marca seus gols a volta do Keiko é muito importante porque, pra mim, no ataque do Goiás Douglas Baggi, Fernandão, que chegou agora não é o cara mais regular em tese então acho que é melhor a gente ir em gols porque são dois times que a gente não confia nem pra ganhar, nem pra não perder as defesas não são confiáveis e os ataques podem produzir então a gente pode contar com gols dos dois lados isso faz o Over em meio ao vivo fica uma aposta interessante e deve bater bem rápido porque a linha pré tá em 2,25 então assim, com uns 15, 20 minutos de jogo a gente já tá dentro é uma boa aposta aqui pela necessidade de vitórias das duas equipes o Goiás não pode dar o sonho nem de empatar mas a competição é vencer, vencer, vencer se quiser continuar na Série A, beleza? outro jogo que a gente tem aposta também aqui é o Corinthians e Atlético o Atlético vem de uma vitória avassaladora sobre o Flamengo 4x0 tem que ponderar um pouquinho essa vitória porque foi um 4x0 onde o Flamengo, em tese, queria derrubar o seu treinador então assim, o time do Atlético tem uns defeitos defensivos também mas assim, pra mim hoje eu consigo pegar o 0x25 do Atlético ao vivo eu acho uma aposta de certa forma interessante você é uma aposta interessante sim porque no empate a gente ainda tem o Void de metade da Stake é um jogo taticamente muito discrepante taticamente o Corinthians é muito pobre perto do Atlético hoje o Atlético talvez taticamente é o melhor time do Brasileirão não é o melhor time pra mim em nomes mas taticamente é o melhor time é o time que joga mais efetivo marca em cima isso é um problema também tem uma estatística que o Atlético é o time que mais rouba bolas no campo de ataque do adversário no campo de defesa do adversário o Corinthians tem uma saída de bola fraca os zagueiros não tem boa qualidade o Cássio é um dos piores goleiros com pé e isso faz diferença hoje no futebol então o Atlético, a gente confia muito no Atlético roubando essa bola pressionando muito o Corinthians e ganhando o jogo a base do Sampaoli é jogar com superioridade numérica e ele vai fazer muito essa pressão na saída de bola do Corinthians ponto importante aí, a estreia do Eduardo Vargas foi contratado no meio de semana o Sampaoli perde um jogo e contrata um jogador vamos ver se ele consegue fazer o Galo produzir eu como atleticano confio na vitória do time mas não só por ser atleticano mas eu acho que hoje diante do Corinthians inclusive no primeiro turno o Galo fez um primeiro jogo avassalador quando o Corinthians saiu atrás e virou assim, atomicamente e isso pode muito bem se repetir porque eu não vi grandes mudanças do Corinthians do primeiro turno pra esse mesmo mudando o treinador continua sendo muito pobre num todo, beleza? então 0,25 do Galão aí a partir de 1,80, 1,85 já é interessante tem algumas casas que pré já estão dando essa linha, beleza? 7 horas também a gente tem Fortaleza e São Paulo esse jogo também está quebrando a cuca nossa porque São Paulo tende a poupar aí vários jogadores já que vem uma maratona de jogos bem grandes mas ao mesmo tempo é um time que está brigando pela liderança então assim, vai poupar ou não vai? vai com ânimo ou não vai? eu queria a linha de under porque está todo mundo pensando que os jogos do São Paulo são sempre over, 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 over eu achei que ia estar aí meio esmagado então pelo cansaço o Fortaleza tem uma boa defesa também dos times que tem mais under no campeonato só que as casas lançaram esse over em 1 só que as casas lançaram esse under em 1,53 e aí eu estou mais inclinado para o over ao vivo é, são dois times que produzem em tese bem mas é um jogo de muita incerteza a gente não sabe como vai ser esse Fortaleza sem o Rogério o Rogério talvez era a peça mais importante desse Fortaleza Fortaleza que tem um elenco fraco isso não tem como se negar que o Rogério fazia um trabalho sensacional então talvez o time possa sentir mas não seria nenhum absurdo o Fortaleza fazer um, dois gols o São Paulo é um time... até pelo histórico entre eles também foram jogos bem movimentados pela Copa do Brasil a gente não sabe, como o Tiquinho falou a gente não sabe como vai ser exatamente a escalação do São Paulo mas acredito que vai com jogadores bons os meninos jogam bem então acho que aqui a aposta é o over e é isso que a gente... é, eu não sei se eu vou comprar esse over ao vivo não acho um pouquinho arriscado tem que ser mais na leitura ao vivo mesmo do que deixar uma bet pré-recomendada por conta dessas incertezas a gente tem que ver a escalação e tem que ver principalmente a postura dos times dentro de campo se for um jogo que começa muito truncado com os jogadores demonstrando um pouquinho de cansaço não seja uma boa mas por ser o São Paulo de início geralmente sempre conseguir tomar um gol talvez fique interessante esse jogo não vou deixar pré-fixado em uma bet pré-re- pra você, com a leitura de jogo, às vezes fazer uma aposta nesse sentido ao vivo beleza? 7 horas tem Grêmio e Ceará e o Grêmio é outro time que vem numa maratona de jogos jogou meio de semana ganhou do Cuiabá o Ceará tomou de 3 do Palmeiras e o Grêmio hoje tem algumas mudanças mas são jogadores que estão jogando tão frequentemente que eu acho que já tem um entrosamento então não pesa tanto principalmente no setor defensivo que já tá até entrosado porque volta e meia o Geralmel e o Kahneman estão fora então assim, o Grêmio que vai a campo hoje é um Grêmio forte e o Ceará pra mim tá em queda livre eu acho que o Grêmio ao vivo 0-25 é uma boa pedida eu não sei se o Matheus concorda não, eu vou foldar esse jogo mas com certeza se fosse pra pegar algum lado eu pegaria sim no Grêmio o Grêmio vem na sequência muito boa são 8 vitórias seguidas igual o Tiquinho falou o time, principalmente da parte ofensiva não muda tanto Darlan e Matheus Henrique são dois caras que já estão jogando juntos normalmente talvez o Turing joga ali no Diego Souza mas não muda muito são características praticamente iguais o Diego Souza pra mim é um cara mais móvel o Turing é um cara mais de área mas não muda tanto o PP jogando é um grande reforço é um diferencial do Grêmio é um jogador diferente jogador que quebra linhas então o PP jogando já traz um Grêmio muito mais forte e como a linha tá dando esse 0-25 que o Tiquinho quer pegar no empate você só perde meio stake ainda protege eu acho que pode ser uma boa sim eu vejo o Ceará numa tendência de queda muito grande na competição a fórmula desgastada de jogar no contra-ataque sem um elenco vasto fica muito fácil você sobressair taticamente sobre essa fórmula de jogo do Ceará pra um estilo de Copa como foi na Copa do Nordeste até funciona pra um campeonato de longo prazo como é o Brasileirão é complicado tanto é que o Ceará vem em queda na competição então muito por conta disso e pela fase do Grêmio se eu não me engano a melhor fase do Renato Gaúcho o Grêmio de 8 vitórias seguidas eu não lembro dele conseguir isso no Grêmio o Ceará também depende muito de jogadores individuais Vina, Sobral no dia que eles não estão bem o time cria muito pouco essa proposta de contra-ataque depende muito deles deles conseguirem quebrar alguma linha ou puxar o contra-ataque então realmente o Ceará vem de queda livre sim e é uma boa sempre estar olhando contra eles 9 e meio tem um jogo que foi unânime que a gente vai fugir que é o Flamengo e o Atlético Goianiense porque as odds estão muito esmagadas e o Flamengo a gente também tem esse problema da mudança de treinador e a gente não sabe muito bem o que esperar ainda do que o Rogério Senna vai fazer você vai tentar implementar um estilo mais forte defensivamente na verdade porque o Flamengo vem tomando gols repetidas vezes o René que costuma entregar e ofensivamente o Flamengo produz muito mas qual é a cara que o Rogério Senna vai dar para esse Flamengo vai ser um time mais consistente defensivamente a gente ainda não sabe então por conta disso fica muito arriscado pegar um handicap muito esticado embora o Atlético Goianiense venha numa péssima fase é complicado muito pelas linhas que estão muito esticadas esse ML vai bater muito distante então vai ter pouco tempo para o Flamengo ganhar se chegar se ficar empatado então é complicado sim a odd muito esmagada vamos ver como é que esse Flamengo do Rogério vai comportar para a gente começar a confiar nele nas próximas rodadas outro time que vem forte na competição é o Palmeiras a gente está aqui conversando e é um dos candidatos ao título porque tem um elenco muito vasto que está jogando um futebol muito interessante mostrando que o Luxemburgo realmente já deu de treinador deixava o time muito preso e depois que ele saiu o Palmeiras começou a produzir muito ofensivamente praticamente com os mesmos jogadores é muito a questão tática mesmo tem abaixo do Wesley até o final da temporada mas o Willian joga muito o Gabriel Verão joga muito tem os volantes que eu adoro que são os caras que chutam de fora eu gosto muito do Rafael Veiga eu gosto do Lucas Linha Rafael putz eu queria muito ver ele no galo mas assim o Palmeiras chega muito forte para essa competição mas tem pela frente o Fluminense que é também uma das grandes surpresas do campeonato com um time muito forte ofensivamente hoje tem a volta do Nenê que é o seu principal jogador então esse jogo aqui não tem outra coisa né Matheus não tem outra coisa esse é o jogo para a gente de maior confiança na rodada esse Uber a gente confia muito porque são dois times que produzem muito o Palmeiras vai com um time muito ofensivo pelo menos na prévia com só o Patrick de Paula de volante com o Rafael Veiga Lucas Lima tem a estreia do Breno Lopes que é um cara que estava jogando muito bem na série B é um cara incisivo que talvez soltava no Palmeiras esse cara mais de beirada só de beirada que quebra a linha e cruza o Fluminense é uma grata surpresa como de quem falou Michel Araújo uma bela bela contratação adoro jogadores sul-americanos que são entre aspas achados por esses times fica um pouco preso quando joga Nenê e Frete com um time um pouco lento principalmente jogando fora de casa mas a gente confia muito nesse ovo o gol do Fluminense é muito possível e o Palmeiras marcar dois ou um gol é o normal de acontecer então esse houve um e-mail ao vivo é a nossa aposta de mais confiança nessa rodada é isso aí esses são os nossos palpites pra hoje Matheus brigadão por ter participado aqui do nosso vídeo sigam o Targetbet no Instagram tá tudo linkado aqui na descrição desse vídeo e se você gostou e quer como eu falei ver eu com outros apostadores e conteúdos diferentes de apostas aqui não deixe de se inscrever ativar o sininho e curta a gente também nas nossas redes sociais beleza? um forte abraço pra todo mundo e boas apostas